Se você não tá ligado, eu vou falar pra tu O Matheus é bom de bola e tem o sangue azul Moleque parte pra cima, ele é free calculista Na base ele era foda no prof, moleque é zica E tem um pouquinho do funk Jogando o dedo pro ar E vai balançando o brinco Jogando o dedo pro ar E vai balançando o ar A entrevista hoje é com o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Matheus Pereira Estamos aqui na casa dele, onde ele já tá habituado a ficar Seu parça já soltou o funk O moleque é brabo Você também consegue rimar e tal, ou não? Melhor ficar só no futebol? Melhor só no futebol, essa é a parte que eu deixo pra ele Esse ano foi um ano muito importante pra você, né Matheus? Saiu da base, foi pro Cruzeiro Uma responsabilidade, um ano muito difícil pro clube Talvez o ano mais difícil da história Com certeza pra mim Foi muito importante Eu estava no meu último ano de juniores Estava preparado já pra essa oportunidade Agradei o treinador, a torcida, a todos E pra mim foi muito importante Não só pra mim, mas pra minha família E tô realizando um sonho de todos Você chegou jogando, jogando muito bem Foi o apoio dos jogadores também Dos medalhões do time Como é que você chegou tão bem E sentiu tão pouco o time titular, o time profissional? Os meninos que sobem da base Sem ter um pouco de pressão, né? Porque aí tem a torcida Você aparece mais Mas claro que com os medalhões Como o Fábio, o Henrique, o Manuel Agora que chegou mais recente, o Sobbs Eles ajudam, né? Porque já passaram por isso Como é que é fora do campo, né? Dentro de casa Você também teve que assumir algumas responsabilidades Como é que é? A sua família, ela mora com você? Vim pra cá com 14 anos No sub-15 Eu morava sozinho Eu morava na toca, na verdade, né? Sem minha família Minha família veio pra cá esse ano, né? É bom ter o apoio da família Todo o pessoal aqui Eles que me fortalecem aqui fora de campo, né? Aqui em casa, me ajudam em tudo Isso é importante pra nós, atleta Uma pena que nesse ano, né? De pandemia Os torcedores não podem estar tão perto de vocês, né? Assim, estar no estádio pra incentivar Inclusive pra você ver a atmosfera do Mineirão, né? Como é que foi pra você esse momento de pandemia? Pensando também você como atleta, né? Você testou positivo Como é que foi, né? Esse período Eu peguei essa doença Sei que ela é forte Não é a doença de se brincar de verdade Eu, como atleta, né? Treino todo dia E ainda ela me pegou, assim, de surpresa Eu fiquei ruim Mas graças a Deus consegui me recuperar A gente quer jogar com o Mineirão lotado, né? 50 mil, 30 mil faz total diferença Eu já fui muito pro Mineirão como torcedor Eu vi aquilo lá Arrepia de verdade Espero que isso acabe logo Que a vacina chegue E possa voltar tudo ao normal Esse ano, né? Além da pandemia O Cruzeiro teve outros problemas fora de campo Que eu acho que Levaram o Cruzeiro A estar numa situação muito complicada agora Pra se pensar no acesso, né? Quando você entra num campeonato com menos seis, cara Você ganha que nem nós ganhamos as três primeiras partidas Num tiro seis pontos, né? Claro que a gente vacilou em alguns jogos Deixou escapar muito Muitos jogos Tomamos gols bestos no final de jogos Mas é que nem eu falo Enquanto tiver chance A gente vai estar lutando e brigando, né? Porque a camisa que nem é do Cruzeiro O clube que nem é a estrutura que tem Não é um clube pra estar na Série B, né? Infelizmente, aconteceu as coisas passadas Que não adianta ficar falando Mas a gente que tá lá hoje em dia A gente tem que consertar Tem que jogar Ele vem com o discurso de ficar na Série B Porque ele tem razão O time tava na Série C quando ele chegou Tava em 19º, né? Então, se você for pegar aí O aproveitamento dele É muito alto, muito bom, né? Apesar dos empates que a gente tem agora Nesses últimos jogos O aproveitamento dele é muito bom Eles vieram com um projeto aí De três anos Pro clube tá bem, melhor E a gente que tá lá acredita, né? A gente que tá jogando acredita Botar o Cruzeiro na Série A o mais rápido possível E voltar o que era antes, o Cruzeiro, né? Tchau! Tchau! Tchau!